Pioneiro na informação, ligando canto a cidade Do agronegócio as ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Peguária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da Grande FM Estamos chegando e está no ar a partir de agora o Grande FM Rural Hoje quarta-feira 30 de outubro Hoje vamos destacar aqui no programa, aqui em Embrapa Gado de Cote pesquisa emissão de betano pelo arroto bovino Rio Grande do Sul projeta área de 357 mil hectares Para o milho silagem CEPLAC testa clones de cacau em países vizinhos Contra a manalíase Brasil mantém liderança na exportação global de algodão Em meio a desafios no mercado Tudo isso em detalhes daqui a pouquinho aqui No Grande FM Rural For terra Plantando o futuro Com soluções mais completas Nosso agro, nossa terra For terra Buscando novos horizontes Construindo uma história de paixão E compromisso pela terra Unidades em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Cidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã 2222-2522 Juntos somos for terra O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Na região centro-oeste Há previsão de um dia de muito calor Apesar de algumas nuvens ainda pairarem sobre os estados e o Distrito Federal Aliás, em Brasília Ainda pode chover hoje algo em torno de 20 milímetros Com as temperaturas variando entre 18 e 26 graus No Mato Grosso, na capital Cuiabá Devido ao calor ao longo do dia Podem ocorrer pancadas de chuvas à tarde e à noite Com um volume estimado de 4 milímetros Com os termômetros marcando entre 24 e 32 graus Em Mato Grosso do Sul Deveríamos ter sol ao longo do dia Em todas as localidades E não há previsão de chuvas significativas hoje aqui no estado Podendo apenas ocorrer garuas fracas em pontos isolados Em Campo Grande As temperaturas ficam entre 23 e 33 graus Em Dourados e região Não deve chover Com isso, a umidade do ar Segue em queda E o calor predomina em todas as localidades Fazendo com que as temperaturas frescas da madrugada Dêem lugar ao calor intenso nas demais horas do dia As temperaturas ficam entre 22 e 35 graus Informações climáticas Sando em MET Instituto Nacional de Meteorologia Aqui para a Grande FM Amigo agricultor Nós da Agrojangada Construímos com você Uma história de tradição e confiança E mais de duas décadas de trabalho Parceria e crescimento Com a parceria Singenta Colocamos à sua disposição O mais completo portfólio de insumos e serviços Visite-nos ou fale com um de nossos consultores E confira as novidades Agrojangada e Singenta Estar sempre ao seu lado Esse é o nosso compromisso Agrojangada Uma empresa do Grupo Singenta Ouça agora As cotações agropecuárias Os índices futuros dos Estados Unidos operam sem direção única Operaram sem direção única ontem Enquanto investidores aguardam a divulgação de resultados corporativos Incluindo a Alphabet Que é a Glug34 Controladora do Google Depois do fechamento do mercado Além disso O mercado acompanhará de perto A publicação do relatório Joltz Que fornecerá dados sobre as vagas de emprego nos Estados Unidos O Joltz é o primeiro de uma série de indicadores do mercado Que serão divulgados nesta semana E que devem produzir insights Sobre a força do mercado de trabalho americano Já o desempenho dos mercados futuros Fecharam ontem com os seguintes dados Dow Jones Futuro Menos 0,04% SP500 Futuro Mais 0,05% E o Nasdaq Futuro Mais 0,14% Os números do mercado agropecuário aqui no Estado Tem a rouba do boi gordo Cotada a R$ 310 A rouba da vaca gorda R$ 292,50 A saca de soja R$ 139 Já o milho comercializado A R$ 63 A saca O melhor para a lavoura É ter singenta pra ajudar A marca da qualidade É singenta Vamos usar Proteção para o cultivo Tranquilidade no colher Singenta é o lucro certo Que a comida traz pra você Proteja o seu cultivo Prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comida representa a singenta para dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo Não duvide Pensou se ingenta Procure a comida Consulte um adorno As notícias do campo Estão chegando Para deixar você bem informado O mercado global De algodão Enfrenta um cenário desafiador Exportador no Brasil Mas segue em destaque Consolidando sua posição Como maior exportador mundial Pelo segundo ano consecutivo Segundo dados do Itaú BBA Apresentados no radar Agro de outubro De deste ano A produção brasileira está em alta E mesmo com dificuldades No mercado externo A expectativa é de que o país Mantenha seu desempenho Nos embarques O relatório destaca Que a produção brasileira Deve crescer 15% na safra 24-25 Com a área cultivada de 17% maior A projeção é que o país produza 3,7 milhões de toneladas de pluma Em comparação Os Estados Unidos Tradicionalmente concorrente Também registraram alta Na produção Com um crescimento de 18% Apesar dos impactos Causados pelo furacão Helene Na região sudeste do país Que resultaram em ajustes Na estimativa final Para 3,1 milhões de toneladas O cenário internacional Porém É de preços estáveis E a demanda moderada A produção global Deve atingir 25,4 milhões de toneladas 3% a mais Que na safra anterior Configurando o maior volume Desde 2019 e 2020 Entretanto O consumo global avança Apenas 2% E os estoques finais Devem crescer 1% Alcançando 16,6 milhões de toneladas De acordo com a USDA A China Que é o maior importador mundial De algodão Prevê Uma redução de 40% Nas importações Para 24-25 Reflexo do aumento Da produção interna E do consumo mais fraco Isso representa Um desafio para o Brasil Que precisa diversificar Os mercados Para compensar A menor demanda chinesa Durante o início do ano comercial De 24-25 De agosto a setembro As exportações brasileiras Para a China Caíram mais de 50% Em comparação Com o mesmo período Do ano anterior Por outro lado Destinos alternativos Como o Vietnã e Paquistão Começaram a absorver Parte do excedente brasileiro A projeção da USDA É de que o Brasil Esporte 2,7 milhões De toneladas Nesta temporada Mantendo a liderança global Olha como parte Das estratégias Para proteger A cacau cultura Nacional Contra a monelíase A comissão de executiva Do plano de lavoura Cacoeira A CEPLAC Enviou clones de cacau Para testes no Equador E também na Costa Rica A ação é realizada Em parceria Com o Instituto Nacional De investigações Agropecuárias do Equador E o Centro Agronômico De Investigação Tropical E Ensino da Costa Rica E faz parte De um programa De pesquisas Que visa reduzir Os impactos Da presença Da monelíase No Brasil Desenvolvidos ao longo Dos últimos 15 anos Pela CEPLAC Envolvendo fontes De resistência A monelíase Introduzidas no Equador Costa Rica Peru Trindai Tobago E outras doenças Os 128 clones Foram enviados Para a realização De testes Em áreas De alta severidade Da doença Para garantir A segurança Agropecuária E as amostras Foram quarentenadas Por cerca de 5 anos Pelo Centro Nacional De Recursos Genéticos Da empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa Considerada Uma das mais sérias Doenças do cacaueiro A monelíase Ocorre em todos Os países Produtores da América Latina Mas ainda está Ausente Nas principais regiões Produtores de cacau Aqui do país Nos estados da Bahia Pará, Rondônia e Espírito Santo Para manter a sanidade Da cadeia cacaueira Desde 2005 A CEPLAC Vem realizando Um programa De pesquisas preventivas Em parceria Com países vizinhos Com estudos Sobre o conhecimento Da genômica Do fungo E da capacidade Do mesmo Adaptar-se As medidas De controle Desenvolvimento E kits genômicos Que são similares A da Covid Para detecção Rápida E acurada Da doença Caso haja Suspeita De chegada Da mesma A novas áreas De cacau Testes de agentes Como controle biológico Obtenção de informações De medidas de controle Testadas Bem sucedidas Em outros países E por fim O desenvolvimento De variedades resistentes Fazem parte do projeto O envio de clones Faz parte desta etapa Que visa o desenvolvimento De variedades resistentes E o teste serve Para subsidiar As decisões Da recomendação De novas variedades De cacau brasileiro E de acordo Com o informativo Conjuntural Divulgado pela EMATUR Lá do Rio Grande do Sul O desenvolvimento Das lavouras de milho Silagem Segue em ritmo positivo No Rio Grande do Sul Impulsionado por uma Combinação favorável De chuvas regulares Radiação solar Durante o dia E temperaturas Apenas à noite Essas condições Têm elevado O potencial produtivo Da cultura Com 98% As lavouras Em estágio vegetativo E 2% Entrando no período Reprodutivo Para a próxima safra A EMATUR ASCA Projeta uma área De cultivo De milho Silagem De 357.311 Quitares Para a safra 24 e 25 Com a produtividade média De 39.882 Quilos Por hectare O cenário positivo É reflexo Das condições climáticas Favoráveis Das práticas de manejo Adotadas pelos produtores Na região administrativa De Erechim As condições meteorológicas Têm contribuído Para a execução Dos manejos No período Já na região De Frederico Os produtores estão aplicando Nitrogênio Em cobertura Ou seja Uma prática fundamental Para o desenvolvimento Da cultura Quando o estado Fitosanitário Quanto ao estado Fitosanitário As lavouras estão Recebendo tratamentos Para controle De plantas daninhas Em áreas semeadas Mais tardiamente E a aplicação De fungicidas Nas lavouras Plantadas Precocemente Olha Os experimentos Em sistemas intensivos De bovinocultura De corte Conduzidos Para lembrar Apagado de corte Da capital Chegaram A um novo patamar Nas últimas semanas Pesquisadores Passaram a avaliar A emissão De metano Entérico Produzido Pelos animais Por meio De arroto Na fase De terminação Devidamente Instalados Com medidores Cangas E sensores Os animais Cresceram Em sistemas Produtivos De baixa emissão De carbono Nas condições Do cerrado De Mato Grosso Do sul Acompanhados Por 24 horas Durante 5 dias Os bovinos Estão equipados Com cangas E testes Posicionados Na altura Das narinas E cada arroto O gás metano Produzido É capturado E armazenado Um dos responsáveis Pela pesquisa O nutricionista Rodrigo Gomes Explica que O arroto Representa Mais de 95% Do metano Emetido Pelo animal Há ainda Há uma pequena Uma pequena parcela Produzida Por meio De projetos De Campo Grande Onde os experimentos Estão em andamento Os equipamentos Para análise De gases Num laboratório De cromatografia A partir De um cromográfico Instrumento analítico É feito em medição Estudo Comparar animais Fora e dentro De sistemas Intensivos E como Com ou sem componentes Arbóreo Médio Brasileiro Versus médio Sistemas sustentáveis Semi-confinamento E confinamento Dentre outros parâmetros Segundo o pesquisador Da Embrapa Os sistemas De baixa emissão Possuem Uma capacidade De redução Entre 15% E 30% De gases De efeito estufa E isso estará Em averiguação A equipe Do estudo Ao redor De oito profissionais Entre pesquisadores Técnicos E acadêmicos Foca também No produtor Quando avalia Os animais Já em fase De terminação Atualmente O plano ABC Mais Do Ministério Da Agricultura E Pecuária O mapa Tem terminação Intensiva TI Com uma Das tecnologias Que estimula Um sistema Práticas Produtos E processos De produção Sustentáveis A técnica Foi incluída Juntamente Com o sistema De plantio Direto De hortaliças E sistemas Irrigados Na atualização Mais recente Do plano Do governo Federal Wilton Pneus Sua melhor opção Em dourados Pneus Agrícolas E industriais A pronta entrega Em três vezes Sem juros Pneus Para veículos De passeio Nacionais Importados Em doze vezes Sem juros Conheça o showroom Da Wilton Pneus E faça um excelente negócio Avenida Marcelino Pires Duzentos e oitenta e três Próximo ao Parque do Lago Ou ligue Três quatro dois um sete sete zero zero Repetindo Três quatro dois um sete sete zero zero Wilton Pneus Especialista em Pneus Laticínios Cambi Tradição e qualidade A sua mesa Descubra o sabor Incomparável Nos produtos Cambi Do leite fresquinho Ao requeijão cremoso Passando pela nossa irresistível Manteiga E queijos frescais Cada produto É feito com carinho E o mais alto padrão De qualidade Garantindo o melhor Para você e sua família Quando for às compras Escolha Cambi E tenha sempre o melhor A mesa Laticínios Cambi Leite que é leite É leite Cambi Telefone Três quatro dois quatro Doze treze A Casa da Lavoura É distribuidor da Bayer Para dourados Douradina E toda a região Oferecendo o que há de melhor E defensivos Fertilizantes Sementes de soja Milho Pastagens E os melhores produtos do mercado Com a qualidade Bayer Que você já conhece Você já sabe Se é Bayer É bom E Bayer É na Casa da Lavoura Casa da Lavoura Soluções de agricultor Para agricultor Em Dourado Telefone Três quatro dois meia Sete dois oito oito Em Douradina Trinta e quatro doze Onze setenta e um Desta forma Estamos encerrando O nosso programa Grande FM Rural de hoje Obrigado a cada um de vocês Pela sintonia Pela audiência Acompanhando as informações Do setor agro De maneira geral Marcamos um novo encontro Amanhã Se Deus quiser E mais uma edição Do Grande FM Rural Um forte abraço a todos Até o nosso próximo programa E mais uma edição E mais uma edição